Olá, sejam bem-vindos ao Show do Catarinense 2022. Nesse meio de semana tivemos jogos das rodadas 8 e 10. Então, no Show da Rodada de hoje, você vê o que de melhor aconteceu nesta quarta-feira, cheia de emoções. Tudo isso agora no Show do Catarinense. Transcrição e Legendas Pedro Negri Atrapalhar na hora da batida. Ei, Pereira, levantou. Bate ali exatamente na cabeça do Oliveira. E aí o time do Ercírio tem oportunidade de ligar o contra-ataque, ó. Em alta velocidade, com camisa 11 ali o dentinho. Boa bola. Ele recebe de novo dentro da área. Vai bater pro gol! A bola vai pra fora! Mas o goleiro Jefferson Romário trabalhou. Olha que boa chegada agora do Ercírio Luzo, ó. O cruzamento pra dentro da área. Chegava ali o zagueirão da equipe, o Fredson. Bola de bola ainda pro Ercírio. 17, o Luan. Boa finta. Girou. Outra finta dentro da área. Pintou o golaço. Girou. E que defesa sensacional do goleiro Jefferson! É, mas o jogo não para, né? Teve a finalização. A gente tá vendo aí as fintas de insumos aí, de consumo, de alimento, né? Um cara de bordo. E virou o clássico da linguiça. Olha aí chegando de novo o Barra. Outra vez dentro da área. Batida pro gol! Gol e o golaço! Dudu! Gol! É do Barra! É de Dudu Silva. Camisa 31. O Luan já vinte, que entrou também no segundo tempo, o Fabinho. Outro levantamento dentro da área. Perigoso nas mãos do Jefferson de novo. Vai programado ali. Ganha mais um pouquinho de tempo. De balneário, o Camboriú. Tá aí o Cadu. Lá do esquerdo. Tem a chegada ali. Do Oliveira pra fazer o levantamento. Toque de cabeça e a bola vai pra fora. Juntou um pouquinho demais o Marcelinho quando ele dominou aquela bola. E lá vem mais Marcelinho. Tiro de longe! Quase o gol do Concórdia! Uma pancada de longe do Marcelinho com a perna esquerda. Já acionando o lateral direito o Oliveira. Vem mais um cruzamento. Veio perigoso. Saiu nela o João Paulo. Cabeçada do Marcelo Freitas. Bruno Santos! Bela tentativa do lateral esquerdo de 34 anos. Dominou. E emendou a pancada de primeira com a perna esquerda. É repetição. Cruzamento do Oliveira. Saiu nela o João Paulo. Bruno Santos matou. Quem vai pra cobrança? Me parece que é o Paulinho. Ele bateu direto! Ela veio venenosa demais! Me parece que teve um desvio no meio do caminho. A pancada desse cara aí. O camisa 8 do Concórdia, Paulinho. Mais uma vez a repetição. Que chute do Paulinho. Marcelo Santos. Ou melhor... Rodriguinho. Já aciona o Fernando. A batida do Fernando! E o gol da Chape! É da Chapecoense! E quem diria a Chapecoense que tá jogando com 10 homens desde os 10 minutos do primeiro tempo. Encontra o gol no último minuto do jogo. 10. Vai o Michael Leite. Levantamento do Michael Leite. Olha o toque. A bola acabou sobrando ainda. O chute. A bola vai pela linha de fundo. Posse de bola do Joinville. Saiu o... Vamos ver de novo. Manda sua mensagem. Hashtag Catarinense Forte. Olha o Joinville. Dominou. Grande finta. O chute do Fialho. Gol! Fugiu da marcação. Na saída do Hudson Jr. que fazia um bom jogo. Ele tocou no cantinho. Abre o placar. O Jack na Arena Joinville. 1 para o Joinville. 0 para o Juventus. O Fialho é bom de bola. Eduardo Bispo. O lance do Richard. Olha o Christian. O chute. Pega o Hudson Jr. De novo. Domina. O Christian. Que bela jogada. Que belo chute. A bola com efeito. Hudson Jr. Melhor ainda. E o Jack tirando proveito. Tentando ganhar alguns minutinhos ali. Com o João Lucas. Mas lá vem o Juventus. Alex Travassos faz o cruzamento. Toque de cabeça. GOOOOOOOL! Cruzou. Houve a cabeçada. A bola foi morrer no fundo da rede. O Juventus empata nos agréscimos. Está aí de novo. A cabeçada do Ian. Japa fica. E o Galhardo vira como se fosse um líder. Para tentar conter os laterais do Figueiredo. Olha a bola. Enferta o Pitogol. GOOOOOOOL! Pedrinho para o Próspera Carmo. Orlando Scarpera é o 16 do primeiro tempo. A jogada foi no pivô. O Ramon pisou na bola. Bancou o treinador. Falou que tem um trabalho com os jovens. Um trabalho de formação de novo time. E o Juventus está dando resultado. Até bancar. Olha a arrancada. Vem trazendo ali o Gabriel. Vai arriscar para o GOOOOOOOL! Que golaço! GOOOOOOOL! Ele arrancou, fez o facão, trouxe para o meio. Olha, de frente arriscou. Ela passa por cima do Rodolfo Castro e morre lá dentro. Deu um tapa grande. Lance do Jocleia caiu na área. Penalty. Penalty marcado para o Figueirense. Matheus se enroscou ali com o Jocleia. Foi marcado o penalty. Penalty. Para o Figueirense, meu caro Renan Prats. Ah, eu não achei não. Posso ter errado. Fica mais para a direita. Agora vai mais para o outro lado. Vai se mexendo. Tentando atrapalhar o Jocleia. Vai para a bola. Pode diminuir o placar. Está autorizado. Bateu! GOOOOOOOL! Charles, agora sim. Cruzamento. Saiu lá para a área. O desvio. A tentativa também. Paradeira. O jogador mais acionado do time do Camboriú até aqui. Está jogando com espaço. Lá para o lado direito. Está jogando para o meio. Vamos ver a chegada do Juliano. Batida! Um bom momento. Clareou para ele. Pé esquerdo. Legal. Lucas, cruzamento. Lá para a área. A chance. O toque de cabeça. Quem vê a chance do gol. Entrou. Está lá. GOOOOOOOL! Acabou lá dentro. Olha só. Toque de cabeça. Rony bateu. Vladimir defendeu. A bola entrou mansamente. O toque dentro do gol. Rony faz 1x0 para o Camboriú. Sai para comemorar. Fazendo festa. Tirando camisa. Comemorando. Aí que é no final do jogo. Cruzamento. Lá para a área. Passou por todo mundo. Olha. Será que ainda vai dar certo? Cortou a chance do gol. Bateu. Grande defesa do... Se teve neguete. Quer ver? Vamos ver a classificação do catarinense após essa quarta-feira quente. E por hoje é só no show do Campeonato Catarinense. Nos vemos na próxima rodada. E aí